Agora é rei contra rei. Naás, rei dos amonitas, fica cara a cara com Saúl, o rei dos israelitas. Os dois exércitos dão até um tempo na batalha. Agora a briga é entre rei e rei. Naás e Saúl estão frente a frente e concordam em resolver essa parada assim ó, no mano a mano. E o trato é o seguinte, o exército daquele que perder na luta vai ter que se render. Sem colher de chá. E olha, só quem observa tudo de longe, os filisteus, eles estão que nem urubu rodeando a carniça. E a luta começa. Parece que Naás leva vantagem inicial, afinal de contas ele tem mais experiência em guerras e Saúl é um iniciante. Enquanto isso, outra briga começa. Jônatas, filho do rei Saúl, é obrigado a enfrentar um amonita para defender o acampamento que serve como pronto socorro. Lembra que Jônatas estava impedido de lutar por causa da lei israelita, mas sem saída ele parte para cima. Falando nisso, Naás e Saúl estão no maior pega para capar. Do alto do monte o profeta Samuel começa a orar. Ele pede forças para Deus e é atendido. Nesse momento, quase abatido, Saúl se lembra do momento em que foi abençoado por Samuel e se reergue. Parece que ele volta com mais força e mais sangue no zóio. Saúl ataca com uma fúria nunca antes vista e derrota Naás. Mas o exército amonita não cumpriu o trato e não se rendeu. O exército israelita teve que atacar novamente. A luta continuou até a vitória final dos israelitas. Com isso, Saúl é ovacionado e parece ter conquistado de vez a confiança do povo. Mas lembre-se, Israel está rodeado de inimigos. Quem será que vai se apresentar para a próxima briga? É o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Tchau!